na verdade eu desde na infância todo o que trabalha no banco eu comecei a desconfiar há muito tempo a liga está me ligando e sabe que eu estou a faturar um mês para aqui café de amanhã ou café da manhã? até disse que entrou na faculdade mas falou a mesma coisa vamos, eu estava a falar todo o que trabalha no banco eu comecei a desconfiar há muito tempo eu não, não acontece o que? Dinheiro, trata-se de o que? Dinheiro, passou com o que? Dinheiro é sério, vocês não dão de desconfiar mano esse mano como está me reparando está a doer mano, começa a te de viado assim vai sair com tapo sofadado só é mesmo assim é mesmo assim é mesmo assim, essa cena funciona assim porque mesmo nós, mesmo nós nos dois quando chegamos no banco, entregamos o dinheiro aquela pessoa foi na máquina eu comecei, tchê, esse fim do mês mesmo vai receber assim mesmo também a gente deve doer vice-versa te doe, você também me doe pensa a gente vai pensar que eu estou a mentir, sabe fazer como? vai hoje pra casa, não compra comida outro dia também, não compra comida fica uma semana, sabe onde vai falar o que? eu estou a ir em casa da minha mãe, pensa que eu lá não comia eu, minha imaginação, há muito tempo eu pensava qual? eu no dia que entrar aí só se irá com chambocos e sair com chambocos sério é o que eu estou a imaginar, nunca imaginei que um dia ia entrar aqui, beber aqui e sair com o dinheiro aqui de bravo, você está a faturar pouco é a minha imaginação, há muito tempo eu pensava qual? eu no dia que entrar aí só se irá com chambocos e sair com chambocos sério é o que eu estou a imaginar, nunca imaginei que um dia ia entrar aqui, beber aqui e sair com o dinheiro aqui de bravo, você está a faturar pouco como é que você conseguiu? ele só abri a porta e pedi para ele brincar fora mas o maluco faz cada coisa mesmo aqui no mundo exemplo que eu estava vendo naquela mesa aí naquela mesa cada um está se sentindo ser bonita ali está se sentindo? está se sentindo? nem no jeito que está filmado vamos falar uma coisa, também eu sou patrão ele me filma no fim do mês também eu pago ele quando me vê eu começo a ativar daquele tem mesmo alguém que espera mesmo meu salário para dar a namorada eu começo a admirar eu começo a admirar eu começo a admirar minha namorada se me rende que eu tenho dinheiro imagina que ele me dá cachê mano, não é fácil com isso que fala, o mundo é o que? é redondo é redondo porque você quando acha que está em cima tem mais que está em cima quando você pensa que está embaixo tem outro que está embaixo não, o mundo é mesmo assim você procura homens tipo eu assim eu não me convido a comunheiros nós vamos falar eu desde que nasci nunca fui conquistado nenhuma vez todo mundo que me manda mensagem vai ouvir gosto dos teus vídeos nunca fala de gosto desde que nasci mas eu comecei a desaparecer chegá nit vai agir 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 Eu também não posso falar muito, falei de dinheiro, manda mudar, manda mudar, também o homem mudou, eu vou levar, eu às vezes, quando alguém me pergunta, tio Iado, tem foto dá muito tempo, sabe, eu faço como, hein, pego de bravo. Não, você não tava assim. E não, eu estava aí, o homem, repara na mulher que veio do distrito, bravo aqui, clareza ali, e ué, estrela, porra, eu vi na mulher isso aqui, porra, a dela, ela conheceu, mano, toma banho, a beleza já terminava aqui. Exemplo, eu, eu não vou conquistar, uma aqui, exemplo, essas manas, essas belezas terminou aí, não vai falar. E aí, 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 a beleza tá aqui. E aí, 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 e Vocês.